Nesta quinta, 1º de setembro, em Cuidado com o Anjo. Branca diz a si mesma que o tribunal precisa saber que a sua dupla personalidade existe há anos. Ela se pergunta quem é Omar e o que ele significou para Ivete, pois tudo que se lembra dele é do primeiro nome. Estefânia avisa a tia da melhora de Cecília. Isabela fica revoltada pela mulher ter tanta sorte na vida. Malu teme que Omar comente com João Miguel sobre a existência do filho deles. Estefânia está no salão com a tia e avista João Miguel reunido com Omar do lado de fora do local. As duas percebem a tristeza do mocinho e se perguntam se a bomba do telegrama já explodiu. Amador visita Malu. Ele está animado com o sucesso da jovem. Sozinho, João Miguel demonstra estar afetado por toda aquela situação, mas logo se recorda que Omar lhe disse que Malu estava grávida e teve um filho do ex-marido. Malu conta para Amador que João Miguel e Omar estiveram ali. O diretor diz que ela não deve mais satisfação a ninguém e que o único dono dela agora é a arte. João Miguel procura Omar e o fazendeiro confirma que Lírio teve um filho, acrescentando que ele mesmo fez o parto. Candelária anuncia para Malu que João Miguel está na sala, querendo falar com ela. João Miguel fica furioso ao saber que Malu está morando num apartamento de Amador e diz que o que ela fez ao Omar é imperdoável. O médico enche a jovem de insultos e diz estar ali apenas para ver o filho. O advogado de Branca avisa para ela que Balbina encheu de elogios e depoimentos como esse são muito benéficos para o caso. Israel liga para Estefânia e conta que se mudou para os Estados Unidos para ganhar muito dinheiro e voltar para ela. João Miguel diz a Malu que ainda não contou nada para Omar, mas eles não conseguirão esconder a verdade por muito tempo. O médico exige ver o filho, mas a mocinha mente afirmando que o filho deles morreu. Balbina conta para Ofélia que foi depor no julgamento de Branca. A megera fica furiosa ao saber que a empregada falou bem da assassina de sua filha. João Miguel não acredita no que Malu está dizendo. Ela chora afirmando que apesar de estar sofrendo pela perda do filho, tem continuado a viver. O mocinho questiona se Malu ama Omar ou não. Estefânia conta para a tia que Israel está se esforçando para deixar de ser um João ninguém e se tornar um bom partido para ela. Mas Isabela afirma que só deixará essa união acontecer se o rapaz voltar milionário. Malu diz a João Miguel que não tem que dar satisfação dos seus sentimentos para ele e o expulsa de sua casa. Candelária diz a Malu que ouviu tudo atrás da porta e acha errado ela ter dito a João Miguel que o filho deles morreu. A mocinha diz que fez isso por temer que João Miguel tome o menino. O advogado de João Miguel o visita e relata que o depoimento de Balbina foi muito benéfico para Branca. Omar aparece interrompendo a conversa e avisa a está de saída para ver Lírio. Malu se apresenta mais um dia no teatro e faz um sucesso danado. A mocinha relata para Olga que todo esse frisson do público a deixa nervosa, pois tem medo de decepcioná-los. Patrício está radiante por ver a melhora da esposa. Cecília reconhece os cuidados dele e diz que já não estava suportando vê-lo tão mal por conta da possibilidade de perdê-la. Com a melhora dela, Patrício irá dormir em casa, mas antes, Cecília pede o jornal daquela manhã para ver as últimas notícias sobre a filha. Malu recebe flores do ator que está trabalhando com ela e fica frustrada pelo arranjo não ter sido enviado por sua mãe. Olga incita a curiosidade da atriz para saber quem é a mãe biológica. Omar vai à casa de Lírio e quer saber onde a jovem está e por que ela está fugindo dele. Patrício não gosta do fato de sua esposa continuar atrás de Malu e ordena que Cecília esqueça a filha de uma vez por todas e foque em se recuperar. Malu se recusa a conhecer a mãe e volta a se arrumar para a peça. Omar enche Candelária de perguntas. A lavadeira diz que quem deve responder as coisas ao fazendeiro é Lírio. Leopardo quer saber, a qualquer custo, onde a amada está e quer esperá-la, mas a senhora implora para ele ir embora. Malu está pensativa e diz que a mãe jamais conquistará seu coração. Rosa percebe que João Miguel não está bem e ele mente dizendo que é por conta do julgamento. Omar volta para casa e conta que não conseguiu encontrar Lírio nem o filho dela. Malu chega em casa e fica sabendo que o Leopardo esteve ali atrás dela. Omar acha que tudo está muito estranho, mas afirma que está empenhado em descobrir a verdade. Candelária diz que provavelmente Leopardo irá voltar para conversar com Malu. Rosa diz a Vicente que não reatou o namoro apenas porque ele se recuperou, e sim porque o ama e ouviu ter força de vontade para melhorar. João Miguel se pergunta se Malu irá contar toda a verdade para Omar. Ivete consegue tomar o controle do corpo de Branca mais uma vez e implora para ser libertada. Vicente conta que ouviu Rosa dizer a Tinoco que o amor de sua vida é ele. Ivete implora para Omar, seu único amor, aparecer e salvá-la. As carcereiras se irritam com a gritaria de Ivete e abrem a cela para imobilizá-la. Malu sonha com Cecília, se acidentando, e acorda nervosa. João Miguel é avisado que Branca não poderá ir ao julgamento porque assumiu a personalidade da Ivete e está completamente fora de controle. Ofélia ouve e acha que é só mais uma jogada deles para inocentar a mulher. Branca é colocada em uma camisa de força. Omar pergunta se Ofélia conhece o padre Anselmo. João Miguel libera a Branca da camisa de força e ela relata que sua outra personalidade está tão desesperada que quer se destruir e destruir ela também. A mulher também acrescenta que se sentiu abandonada porque o mocinho desapareceu no dia anterior. Ofélia fala mal de Anselmo para Omar por ele ter defendido Malu e agora Branca. Candelária encontra Malu chorando após ter um pesadelo horrível com Cecília. A jovem se culpa pelo acidente da senhora. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima pessoal!